Olá, a ideia hoje vai ser com pote de vidro para alimento. Se você gostou da ideia, já deixa aí seu joinha para ajudar o canal. Então, aqui eu estou utilizando um pote de vidro grande de palmito de 3 litros. Vou isolar aqui a boca do pote. Vou trabalhar com o jateado. Pego, então, o jateado com o rolinho de espuma. Vou passar aqui em todo o pote. Eu espalho bem para que ele não fique esbranquiçado. Então, tem que espalhar bem para ele ficar bem uniforme, não ficar empossado. E aqui eu vou passar na tampa também. Aqui, no caso da tampa, ele vai me servir como primer. Então, eu vou passar aqui o fundo de jateado para depois eu pintar. Aqui, então, eu já passei o jateado no pote todo. Ele já secou. Agora, eu vou demarcar aqui alguns lugares com a fita crepe. Feito isso, eu vou pintar essa parte de baixo e a parte de cima, utilizando aqui a cor savana. As tintas que eu estou utilizando aqui são da Gliart. Esse material tem disponível lá na minha loja, na Shopee Art Brentan. Então, eu vou passar aqui. E aqui, eu já dei duas demãos nessa parte de baixo. E aí, agora, eu vou colocar a tampa e vou pintar aqui a parte de cima. Também vou dar uma demão, acelerar a secagem, depois vou dar outra demão. E aí, agora, eu vou colocar a tampa e vou pintar aqui a parte de baixo. E aí, agora, eu vou colocar a tampa e vou pintar aqui a parte de baixo. Esse estêncil é da Opa. Esse estêncil é da Opa, tem disponível também lá na minha loja, na Shopee. E vou utilizar, para bater esse estêncil, a cor cerâmica. Vou posicionar aqui na parte de baixo e vou fazer como se fosse uma estampa todo o redor aqui do pote. Pego a tinta, descarrego bem e vou esfregando aqui em movimentos circulares. Se necessário, eu volto o estêncil para bater novamente. Pego a tinta, descarrego bem e vou fazer como se fosse uma estampa. Pego a tinta, descarrego bem e vou fazer como se fosse uma estampa. Ficou assim, então, a parte da estamparia que eu fiz aqui embaixo. E aqui, na parte do meio, eu vou mostrar para vocês como eu trabalho com letras. Eu vou utilizar aqui, vou escrever a palavra arroz e vou utilizar dois estêncil. Esse estêncil, um é de letra maiúscula, Lucinda, e o outro de letra minúscula, Lucinda também. Ambos são da Opa. E aí, eu vou utilizar aqui os dois. E eu sempre faço dessa maneira quando eu vou escrever alguma coisa. Eu faço primeiro num papel, para ter noção de espaço. E aí, eu coloco mais ou menos aqui no lugar onde eu vou escrever, para saber como que eu vou começar, de que letra eu começo. Geralmente, eu começo com a letra que fica no meio, mais ou menos no meio. Então, eu vou começar aqui pela letra R e vou na direção à direita. Aqui, eu bati. E depois, eu volto novamente, rebato para ficar mais clara. E aí, eu vou fazer um detalhe aqui com esse desenho embaixo aqui da palavra. Para o acabamento, eu vou utilizar o verniz acrílico fosco. Já que eu utilizei aqui o jateado, eu não posso utilizar um verniz brilhante, senão vai tirar o efeito do jateado. E aí, eu passo, então, o verniz em todo o pote e na tampa também. E aqui está o resultado. Eu amarrei um cordão aqui de sisal na boca do pote. Ele fica com um brilho bem discreto e bonito. E não atrapalhou aqui o trabalho do jateado. E está aí, gente, a ideia de um pote para arroz. Utilizando aqui os extensos com letras. Espero que vocês tenham gostado dessa ideia. Deixe aí seu joinha. Deixe um comentário também. Beijo e até a próxima. Beijo e até a próxima.